E aí galera, bem no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo gosta Estou falando sobre o din-din, o famoso dinheiro Porém no vídeo de hoje nós vamos elevar um pouco o nível Vamos falar sobre pessoas que tem tanto dinheiro que eu tenho certeza que elas nem sabem o que fazer com esse dinheiro Bem, eu sou o Gonci e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 10 pessoas mais ricas do mundo Mas antes de começar o vídeo quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo Me seguir aqui e também me seguir nas minhas redes sociais Agora sem enrolação, vamos ficar um pouquinho com inveja das pessoas mais ricas do mundo Em décimo lugar temos Steve Ballmer Steve é um norte-americano de 67 anos que durante os anos 2000 até 2014 foi CEO da Microsoft Após se aposentar, Steve comprou o time de basquete da NBA chamado Los Angeles Clippers por 2 bilhões de dólares Segundo a Forbes, atualmente Los Angeles Clippers está avaliado em 4,65 bilhões de dólares Em 2024, o patrimônio líquido de Steve Ballmer está avaliado em 112,2 bilhões de dólares Em nono lugar temos Sergey Brin Sergey nasceu na Rússia, porém foi para os Estados Unidos com apenas 6 anos de idade Ele é cofundador do Google Hoje em dia ele está com 50 anos e segundo a Forbes, seu patrimônio líquido é de 112,4 bilhões de dólares Em oitavo lugar temos Larry Page Larry Page é um norte-americano de 50 anos e é cofundador junto com Sergey Brin do Google Larry atuou como CEO da empresa de 1998 até 2001 e depois de 2011 até 2015 Ele agora é membro do conselho da Alphabet, controladora do Google e continua a ser o acionista controlador Segundo a Forbes, seu patrimônio líquido é de 117,2 bilhões de dólares Vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar temos Warren Buff Warren é norte-americano e tem 93 anos Ele é considerado um dos investidores mais bem sucedidos de todos os tempos E dirige o conglomerado de investimentos chamado Berkshire Hathaway Que possui diversas empresas, incluindo a fabricante de baterias Duracell Segundo a Forbes, seu patrimônio líquido é de 118,6 bilhões de dólares Em sexto lugar temos Bill Gates Ele que pode ser um dos empresários mais bem sucedidos do mundo Bill Gates é norte-americano e tem 68 anos Ele foi um dos fundadores da empresa Microsoft Junto com seu amigo Paul Allen Bill foi CEO da Microsoft por 25 anos até 2014 Atualmente tem investimentos em dezenas de empresas Incluindo a de remoção de resíduos Republic Service E a fabricante de equipamentos agrícolas Deary & Company Bill Gates é um dos maiores proprietários de terras agrícolas nos Estados Unidos E segundo a Forbes, em 2024, seu patrimônio líquido é de 119,6 bilhões de dólares Chegamos agora no top 5 Em quinto lugar temos Mark Zuckerberg Junto com Bill Gates, Mark pode ser um dos mais conhecidos dessa lista Mark nasceu nos Estados Unidos e tem 39 anos Mark Zuckerberg é cofundador da empresa Facebook Que atualmente se chama Meta Platforms E possui também o Instagram e o WhatsApp Mark atualmente é CEO da empresa e também possui 13% das ações da empresa Segundo a Forbes, o patrimônio líquido de Mark Zuckerberg é de 125,3 bilhões de dólares Em quarto lugar temos Larry Ellison Larry é norte-americano e tem 79 anos Ele foi cofundador da empresa de software Oracle em 1977 E foi CEO da empresa até 2014 Ele agora atua como presidente e diretor de tecnologia da empresa Segundo a Forbes, seu patrimônio líquido é de 135,3 bilhões de dólares Chegamos agora no top 3 Em terceiro lugar temos Jeff Bezos Jeff é norte-americano e tem 59 anos Ele fundou a empresa Amazon em 1994 E atuou como CEO até o ano de 2021 Hoje em dia, Jeff atua como presidente da empresa Jeff Bezos também é fundador e investidor da empresa de foguetes Blue Origin Também já investiu em diversas empresas como a RMB Segundo a Forbes, em 2024, seu patrimônio líquido é de 168,4 bilhões de dólares Em segundo lugar temos Bernard Arnold e sua família Bernard é CEO e presidente da empresa LVMH A maior empresa de bens de luxo do mundo Com cerca de 70 marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Moet e Chandon e Sephora Em janeiro de 2021, a empresa adquiriu a joalheria Tiffany & Company por 15,8 bilhões de dólares Segundo a Forbes, Bernard Arnold tem um patrimônio líquido avaliado em 200,7 bilhões de dólares Chegamos no primeiro lugar Em primeiro lugar temos uma das pessoas mais polêmicas dos últimos anos Elon Musk Elon Musk nasceu na África do Sul Porém tem cidadania nos Estados Unidos Elon tem 52 anos e é CEO da empresa de carros elétricos Tesla Da empresa de foguetes SpaceX E da empresa de mídia social X Anteriormente conhecida como Twitter Ele possui 23% da Tesla e possui cerca de 74% da empresa X Segundo a Forbes, Elon Musk em 2024 tem um patrimônio líquido avaliado em 251,3 bilhões de dólares Bem, esse foi o vídeo de hoje Agora quero saber de você Você aí conhecia as pessoas mais ricas do mundo? Você aí já utilizou algum produto dessas pessoas? Pode ser da Microsoft, da Tesla, o Facebook, o Twitter, o Whatsapp Você aí já utilizou? Você aí conhecia as pessoas mais ricas do mundo? Deixa aqui nos comentários Bem, mas se você aí gostou do vídeo Já deixa o seu gostei Dinheiro é importante, porém O seu gostei também é muito importante pra mim Já deixa o seu gostei Compartilha o vídeo com a sua família e com seus amigos Aquela pessoa que você sabe que vai gostar bastante de assistir a esse vídeo Me siga aqui e nas minhas redes sociais E antes de ir embora Dá uma olhada nos vídeos que eu tenho aqui Eu tenho certeza que você vai gostar de mais algum vídeo Demorou? Então é isso Muito obrigado por mais um vídeo Nos encontramos no próximo vídeo E é nóis Valeu, tamo junto E... Fui! Fui!